Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês os adesivos de azulejo que eu vou colocar aqui nessa parte da pia de fora a fora Quem assistiu o vídeo da semana passada, a Kikola entrou em contato comigo, mandou eu escolher alguns itens Eu escolhi aquele papel de parede de tijolinho que eu mostrei semana passada e essa semana eu vou colocar, olha, olha que lindo Vou colocar azulejo adesivo na cozinha Olha que cada um lindo, é um conjunto e aí eu vou pregar tudinho e vou mostrar pra vocês passo a passo como é que faz E depois como é que vai ficar super lindo Eu vou adotar a técnica de passar espuma no local, já que é azulejo, pra facilitar e pra ficar bem certinho Então vem comigo, me acompanhando, que primeiro eu vou escolher como é que eu vou colocar o desenho Vou tirar tudo isso aqui da bancada pra ficar tudo livre pra gente colocar Então vamos lá, primeira coisa, deixar a área limpa Aí eu vou tirar também as tampas das coisas de luz Vou limpar bastante isso aqui, principalmente nessa área aqui perto do fogão Pra deixar bem limpinha e não ter nenhum resíduo de sujeira E agora eu vou usar a técnica de pregar com espuma Por quê? Porque você não precisa ficar naquela agonia de fazer tudo certinho Então o que é que eu faço, olha, eu coloco espuma no lugar onde eu vou colocar o azulejo Aí eu posiciono e tiro as bolhas E aí E aí Eu já coloquei toda esta parte aqui A gente nem dá para mostrar eu colocando Porque eu não tenho como posicionar a câmera para mostrar E aí eu fico de costa para a câmera e cobre tudo Mas eu vim mostrar para vocês Porque aqui agora eu vou fazer o alinhamento Para ficar neste nível aqui Aí eu peguei uma régua Coloquei aqui e vou riscar Para eu saber onde que eu coloco o nível do adesivo Para ficar tudo certinho Pronto, fica um risco E aí com esse risco Fica fácil de eu fazer o alinhamento Para ficar bem bonitinho Então vamos lá, vou continuar Vou colocar esta parte aqui Quando chega nesta parte aqui Eu corto os pedaços Meço, corto Para ficar bem encaixadinho Já já eu vou mostrar Quando eu terminar de colocar esta parte aqui Porque eu acho que ali dá para mostrar um pouquinho Porque tem lugar para posicionar a câmera Então vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL